Pessoal, quais são alguns aspectos que vão levar as empresas a terem maiores problemas quando vivemos um momento de crise? Eu vou te citar dois aspectos nesse vídeo que é muito importante para você, então assista para você poder entender. Primeiro aspecto, são aquelas empresas que têm um alto custo fixo. Mas Anderson, isso é muito óbvio. É óbvio, mas na realidade o empresário pequeno tem uma dificuldade muito grande de enxergar isso. Então o que é o custo fixo? O custo fixo é um custo que você não consegue mexer rapidamente, você não consegue alterar rapidamente. Por exemplo, você tem uma equipe cara, você tem uma equipe CLT, uma equipe que está lá trabalhando, uma equipe que muitas vezes não é necessária porque em algumas funções você poderia ter um custo variável dessa equipe, mas você tem, por exemplo, tudo lá internado, por exemplo. Então, quando você tem um momento de crise, para você desfazer dessa equipe, você tem um custo muito mais alto para isso. Por que você vai ter que fazer uma rescisão, você vai ter que ter um prazo para isso, muitas vezes você não dispõe de todo o valor. Recentemente eu estava num lugar e eu perguntei para o empresário assim, você não acha que está sobrando gente aqui? Ele está passando por um momento de crise. Ele olhou para mim e falou assim, sim, está sobrando, está sobrando duas pessoas aqui da minha equipe. E por que você não dispensa? Porque eu tenho que arcar com os custos para dispensa. Então, vamos imaginar que esse empresário tivesse, por exemplo, pessoas que fossem de áreas que seriam uma despesa variável, um custo variável, por exemplo. Então, vamos imaginar, por exemplo, que fosse um prestador de serviço. Num momento de crise como esse, você pode simplesmente diminuir esse custo variável de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais rápida do que você teria, por exemplo, no caso de você dispensar esse profissional. Então, muito cuidado com os seus custos fixos. É muito comum um pequeno empresário, ele aumentando os seus custos fixos, achando que nunca vai ter problema. E lá na frente, ele passa a ter um problema quando sofre por um momento desse, como nós estamos vivendo. Então, esse aqui é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, negócios altamente endividados. Muitos empresários fizeram uma farra quando a situação estava boa. Quando eles não precisavam de crédito, eles não precisavam usar o crédito, mas fizeram uma farra porque esse crédito estava disponível para eles. Cuidado com isso. Por quê? Porque ao usar um crédito, principalmente quando você usa o crédito para capital de giro, que é um capital muito caro, você tem um problema que depois, no momento de crise, você começa a faturar menos, ou seja, você começa a ter menor número de vendas, menor volume de vendas, consequentemente, se torna muito mais difícil de você manter todo esse custo. Então, pense nesse aspecto. Será que você não consegue trabalhar com menor nível de endividamento? Será que realmente é necessário você fazer todo esse investimento através de financiamentos para o seu negócio? Será que não dá para você, de repente, crescer um pouco mais devagar, mas crescer com um dinheiro próprio? Olha, eu falo isso por experiência própria. É muito mais lento você crescer com o dinheiro próprio, mas é muito mais seguro, principalmente no momento como esse, quando você se dá o luxo de não ter nenhum tipo de dívida para você poder, então, tratar em relação ao seu negócio. Então, isso é muito bom. Você saber que você não tem nenhuma dívida, você não tem nenhum tipo de financiamento para o seu negócio próprio, isso é muito bom. Então, é uma coisa que você deve considerar. Então, você viu essas duas dicas aqui? Mas, Anderson, como é que eu vou aplicar isso se eu já estou passando por dificuldades? Você tem que olhar para o seu negócio hoje e tem que olhar para o seu negócio no futuro. Então, você já precisa trabalhar para o momento que você sai desse momento de crise, para o momento onde a sua empresa vai dar essa volta por cima, porque eu tenho certeza que com muito trabalho, com muita sabedoria, você consegue dar a volta por cima. Mas, para você fazer isso, você já precisa preparar a sua empresa para o futuro. Então, trabalhe hoje, olhe para o futuro e já comece a organizar a sua empresa para poder, então, ter melhores condições. Você sabe que pode contar com as minhas orientações aqui no nosso canal da Tactos Empreendedor. Você tem ali centenas de vídeos que vão ajudar você. Se você gostou desse vídeo aqui embaixo, você tem aqui a possibilidade de você curtir o nosso canal. Então, para você receber as notificações, receber ali os novos vídeos, ajudar o nosso canal a crescer. Então, se você compartilha esse vídeo com alguém, deixa um comentário. Se você curte o vídeo, se você faz qualquer coisa que possa ajudar ali no nosso canal, com certeza você vai ajudar outros empreendedores, o que é o nosso objetivo, tá bom? E não se esqueça também que você pode mandar a sua dúvida, que com certeza pode servir para um vídeo que nós vamos gravar para você. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.